América Fibra 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 América Fibra América América We testify and bring to justice Trees they fall and I am a witness If the future's not bright Then I will make it I can't sit around and take it Yeah América Fibra Come on América Yeah, yeah Fibra America Fibra América Yeah, yeah Yeah, yeah America Medos pensamentos tortos do passado Voltaram outra vez Para tentarem sequestrar todos os direitos Que o pobre povo tem Nossos sonhos são tão grandes Que não cabem nos porões dessa ignorância E a consciência do que somos e podemos É o fogo da esperança América Vibra América Vibra América Vibra América América No queremos muros, nosotros somos fuentes No queremos hambre, nosotros somos vida No queremos armas, nosotros somos paz No queremos odio No queremos odio Nosotros somos amor Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Vibra, 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 vibra América, América Vibra, América Vibra, América América Vibra, América Vibra, América